Ei, eu tenho um recadinho de Deus, um recado do céu, um recado do Senhor para o teu coração através desse louvor que diz assim, ó Se tu precisas, chame por Ele Ele te ouve, te atende É fiel, não te esqueceu, Ele vai te ajudar É companheiro, melhor amigo Deus verdadeiro, maior abrigo Teu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá Esse Deus é tremendo, forte não falha Pra salvar o homem, entra até em fornalha É poderoso, mandou um anjo pra me guardar Não, não tem tempestade, que Ele não acalme Ele na bonança, alegra minha alma Desceu lá da glória, me deu vitória Só por me amar Esse Deus é tremendo, forte não falha Pra salvar o homem, entra até em fornalha É poderoso, irmão, mandou um anjo pra te guardar Não, não tem tempestade, que Ele não acalme Ele na bonança, alegra tua alma Desceu lá da glória, te deu vitória Só por te amar O Senhor te ama Se alegra, fica feliz Porque Deus é contigo Se for preciso, Ele entra até na fornalha Para te ajudar Então fica triste Porque se tem um Deus que ama você Compartilha com uma pessoa que você ama Com alguém que precisa também ouvir isso Tem pessoas precisando ouvir que Jesus a ama Então seja um canal de bênção na vida de alguém Deus te abençoe Glória a Deus pela tua vida